E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Luz, hoje para mais um vídeo. Hoje um vídeo de regras desse cara aqui do Chakra. Recém fiz review dele, então tá aqui o carizinho para quem quiser dar uma visão geral no jogo. Hoje é aquele vídeo mais tutorial, passo a passo, como é que é a regra, os detalhezinhos que tem que cuidar. Ele é um jogo de regras simples, super divertido, 2x4 jogadores, que dura mais ou menos meia hora. Foi o jogo que eu e a Ana mais jogamos em 2022, né? É um jogo muito gostoso, nós estamos ensinando a harmonizar nossos chakras. Para isso, cada um tem um tabuleiro, que tem 7 chakras, 7 cores. E nós vamos comprando cristais e depois nós vamos movimentando. Só que essas movimentações são de acordo com algumas ações, tu não pode movimentar livremente. Então saber como movimentar as pedrinhas, os cristais dentro dos chakras é fundamental. Quando tu harmoniza um chakra, ele é pulado, aí tu vai se movimentar mais rápido. Tu pode botar cristais direto no chakra, mas para isso tu perde a ação de movimento. É bem interessante, bem legal, é um jogo simples, muito divertido. Então vamos lá, vamos conhecer então aqui passo a passo as regras do chakra. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para as regras do chakra, esse lindo joguinho. Um dos meus jogos mais jogados que eu tenho aqui, com certeza, em 2022, foi o jogo que eu mais joguei aqui em casa. Pessoal, qual é a ideia do chakra? Então, como eu falei, nós vamos harmonizar os nossos chakras aqui. Então eu vou começar explicando o setup. Primeira coisa, o setup é super simples. A única coisa que tem que cuidar é esse aqui que é o universo, onde vão as pedrinhas. Tu tem que ajeitar ele de acordo com a quantidade de jogadores. O jogo é de 2x4, então para cada jogador tu tem que ter 3 de cada. São 8 cores, são as 7 cores do chakra mais as cores pretas. Então 8x3, 24 fichas. Então eu tirei a metade porque eu estou jogando apenas em 2. Tirei 6 de cada e tem 6 de cada aqui dentro do saquinho. Tu vai deixar aqui a flor de lótus e tu vai sacar 9, 3x3, para colocar nesses espaços aqui, colocando 1 de cada em cada um dos espaços. Então aqui, mais 1, aqui deixa eu botar. Então está dando umas combinações interessantes aqui. E pronto. Então aqui os 3 de cada. Primeira, já estamos aqui com nossos cristalzinhos colocados. Outra coisa, tu vai botar esse aqui que são os tokens de pontuação. São 8 deles, eles são numerados de 1 a 4, 2 de cada, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Vai embaralhar e vai colocar 1 em cada cor de chakra aqui. Sem olhar, sem mostrar para ninguém. E um deles vai ficar de fora, a gente não sabe qual é o que ficou de fora do jogador. Vai escolher o primeiro jogador. Os jogadores pegam seus tabuleiros aqui, que são 2 peças, montam ele. E ganham aqui 5 fichinhas, que são esses tokens de inspiração. Cada um começa com 5 deles. E o setup está praticamente pronto. A última coisa, antes do setup, antes de começar o jogo, é o seguinte. Os jogadores vão pegar uma dessas fichinhas aqui, que eu até não falei, mas tu vai deixar aqui que essas aqui são as fichinhas de meditação. O manual fala para pegar aleatoriamente. Eu gosto de deixar os jogadores escolherem qual é a primeira cor que eles querem olhar. Então o manual fala aleatoriamente, pega uma. Por exemplo, pegou o verde, tu vai pegar o verde. E aí esse jogador aqui, ele vai lá e vai poder olhar o verde. Obviamente ele não vai mostrar para os outros jogadores, mas ele vai saber que o verde é um 3, por exemplo. E aí a qualquer momento do jogo, esse jogador pode ir lá olhar a pontuação do verde. Esse aqui vai pegar um outro, de novo. O manual diz aleatoriamente, eu gosto de deixar escolher. Ele vai lá, vai olhar sem mostrar para os outros o que tem aqui. Também era um 3, para não deixar vocês curiosos. Mas então a gente sabe que esse jogador sabe que o azul é 3. E esse aqui sabe que o verde é 3. Esse não sabe do verde, esse não sabe do azul. E agora estamos prontinhos para começar a pós escolhida aqui, o primeiro jogador. Pessoal, na sua vez, o jogador faz uma ação entre 3 possíveis e passa para o outro jogador. Qual é a ideia do jogo? É ir harmonizando chakras. Harmonizou o chakra, no final do jogo tu vai ganhar aquela pontuação. Então o verde, na verdade esse jogador já sabe se ele harmonizar o verde, ele vai ganhar 3 pontos. O jogo vai indo assim até o primeiro jogador harmonizar 5 chakras. Harmonizou 5 chakras, termina a rodada e a gente vai para a pontuação. Muito bem, quais são as ações que a gente pode fazer no jogo? As 3 ações são, a primeira, coletar cristais e colocar no teu tabuleiro. A segunda é usar os tokens aqui de inspiração para mexer aqui nos teus cristais, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para cima e para baixo basicamente. E a quarta ação é que quando acabar esses tokens ou até antes, tu não vai poder mais mexer, tu vai usando eles aqui, tu não vai poder mais mexer. E aí tu vai meditar. O que é meditar? Tu vai baixar aqui e aí eu vou explicar depois como é que funciona passo a passo. Agora vamos explicar cada uma dessas ações. Primeira ação, coletar cristais, pessoal. Tu pode pegar 1, 2 ou 3 cristais aqui do mesmo local, de uma das 3 colunas aqui. Importante é o seguinte, tu nunca pode pegar cristais da mesma cor. Tu nunca pode pegar 2 de qualquer da mesma cor ou 3 da mesma cor. Tu sempre pega 1 de cada cor. Então nessas distribuições que nós temos, por exemplo, esse jogador poderia pegar esses 3 aqui se ele quisesse e colocar no seu tabuleiro. Onde é que ele pode colocar? Se tem espaço vazio aqui em cima, obviamente ele tem que ter espaço para colocar, ele coloca aqui. E todos tem que ser colocados no mesmo local. Se tu resolve colocar aqui, tem que colocar todos aqui. A segunda opção que tu tem é colocar direto em um dos chakras. Vamos dizer que o jogador quer botar direto no chakra verde. Ele pode? Ele pode se tiver espaço. Mas, ele tem que prender um token de inspiração dele aqui. Que ele só vai liberar quando ele harmonizar esse chakra, mas vou explicar mais pra frente. Então, ou tu coloca ali, ou tu coloca direto no chakra. Outras regras, pessoal, que tu tem que cuidar. Se tiver um cristal preto, tu é obrigado a levar ele. Então, o jogador aqui, ele pode pegar esses três e colocar daquela maneira que eu expliquei. Ou ele pode pegar o amarelo e o preto. Ou ele pode pegar o azul e o preto. Repara que aqui ele nunca vai poder levar apenas um. Então, ele leva pelo menos dois. Lembrando que sempre da mesma cor. Se tivesse assim, sempre de cores diferentes. Eu não posso comprar esses dois azuis claros ao mesmo tempo. Ou eu posso comprar o azul e um vermelho. Ou eu posso comprar um vermelho. Ou eu posso comprar simplesmente um azul. Mas os três eu não posso. Então, vamos dizer que esse jogador comprou esses dois e colocou aqui. Feita a compra. Colocou conforme eu falei. Repõe aqui. E é o próximo jogador. Como é que funciona a movimentação agora que é a segunda ação? A segunda ação, tu vai fazer o quê? Tu vai colocar uma fichinha de inspiração em cima de um desses espaços. E vai movimentar conforme o espaço. Por exemplo, esse espaço aqui. É um cristal três vezes para baixo. Então, um, dois, três. E tu tem que fazer todo o movimento. E tem que ser permitido que tu faça ele até o fim. Seja possível tu fazê-lo até o fim para tu fazer o movimento. Essa segunda aqui, pessoal. Então, tu move três cristais. Deixa eu ir botando aqui para dar um exemplo para vocês. Três, uma vez. Então, ele pode mexer esse, uma, esse, uma, esse, uma. Esse aqui, tu mexe um, duas vezes e um, uma vez. Na ordem que tu quiser. Então, eu posso mexer esse um, depois esse dois ou o contrário. Aqui, eu mexo um, dois para cima. Então, dois para cima. Isso não faria sentido. Mas vamos dizer que eu estou com esse cara aqui. Um, dois. Coloco ele para cima. E aí, eu acho que ficou fácil de entender. Esse aqui, tu move dois. Um, cada um para cima. Esse aqui, tu move um para cima. E o outro para baixo. Esse aqui, tu escolhe. Ou tu move um para cima. Ou tu move ele para baixo. Então, essa ação aqui, tu vai mexer simplesmente um cristal para cima. Ou para baixo. A tua escolha. Essa última ação é o seguinte, pessoal. Quando tu conseguir aliviar. Porque o preto, como vocês veem. Ele não tem aqui, né? Nas cores. Mas se tu levar ele aqui para baixo. Além de estar a pontuação no final do jogo. Tu pode usar essa ação. O que faz essa ação? Tu pega esse preto, descarta o jogo. E tu pode ir lá no saquinho, procurar uma cor que tu queira. E colocar aqui em cima. Então, essas são as ações. Pessoal, muito importante. Tem que ter espaço para fazer o movimento. Olha só. Se tem uma coisa assim. E eu quero fazer, por exemplo, esse movimento. E eu quero mexer o vermelho para baixo. Eu não posso fazer. Por quê? Porque não tem espaço para o vermelho passar nesse chakra aqui. Então, eu não posso fazer. Eu poderia, por exemplo, mexer o azul um para baixo. E aí sim. Um, dois. Então, tem que ter espaço. Porém. Se o chakra estiver harmonizado. Ele para de contar. Então, por exemplo. Se eu for movimentar. Vamos fazer isso aqui de novo. Eu quero movimentar o vermelho dois. É um, dois, direto. Ou seja. Esse chakra harmonizado, ele não conta. Ele está harmonizado. Ele não te atrapalha mais. E eu poderia mexer esse azul aqui para baixo. Pessoal. Outra coisa. Vamos dizer que eu estava assim. Eu tinha colocado cristais aqui. E eu estava com essa minha fichinha presa. Harmonizei ele. Imediatamente. Eu recupero a ficha. Se tu harmonizou ele. Tu já pode recuperar. Uma dúvida que surge. Normalmente é assim. Vamos dizer que esse jogador pode comprar aqui um amarelo. Ah, eu quero comprar esse amarelo. E eu quero botar ele direto aqui. Eu tenho que botar a minha ficha. Imediatamente sim. Tu pode fazer isso. Tu recupera já esse teu token de inspiração. Então, esses são movimentos, pessoal. Eles têm que ser permitidos. Só os pretos podem entrar aqui embaixo. Então, quando tu trouxer ele para cá, vai valer ponto no final do jogo. E tu pode fazer essa ação aqui de trocar ele por um outro. Bom, pessoal. O jogo vai indo assim até que um dos jogadores harmonize o quê? O seu quinto chakra. Ao harmonizar o quinto chakra, termina a rodada e a gente vai para a pontuação. Vou fazer um exemplo aqui para eu explicar bem a pontuação a vocês, bem como é que ela funciona. Muito bem, pessoal. Vamos para a pontuação aqui. Quando eu estava montando a pontuação, eu vi que no exemplo que eu falei, eu botei essas pecinhas aqui, dizendo que esse chakra estava harmonizado. Mas, na verdade, aqui tinha que ser o amarelo, não o laranja. Mas deu para entender a ideia. Só que o laranja aqui e o amarelo é aqui. Já me confundi com isso mais de uma vez. Muito bem. Então, pessoal, chegou no fim do jogo, pontuação. Como é que funciona a pontuação? Nós vamos revelar todas as fichas, né? Lembrando que os jogadores vão ter visto algumas aqui. E os jogadores vão pontuar de acordo com os chakras completos. Então, esse cara aqui, por exemplo, como eu estou roxo, 4 pontos. O azul mais 3, 7. Mais o verde, 10. Aqui, mais 2, 12. Mais 1, 13 pontos. Então, esse jogador aqui fez 13 pontos e esse jogador vai fazer de acordo. Então, repara que esse jogador fez apenas 4. Então, ele ia pontuar só pelo roxo, pelo azul, pelo verde e pelo amarelo. Mas, repara que mesmo assim, ele fez 14 pontos aqui porque ele fez os maiores. Então, tem uma questão de estratégia de conseguir ver quais são as cores corretas. E também ter um pouquinho de sorte nisso. Não posso negar que tem que ter uma sorte de você conseguir montar desde o início se você vai conseguir as maiores ou não. Beleza. Então, pontuação aqui dos chakras harmonizados. Depois, vai ver quem aliviou a energia. Cada energia aliviada vale um ponto. Se tiver no tabuleiro a energia aliviada não perde ponto. Ela simplesmente não conta ponto positivo nem negativo. E tem um último bônus, pessoal, que é o bônus de harmonização, que é o seguinte. Os jogadores vão olhar de baixo para cima, começando pelo vermelho. Quem harmonizou mais chakras de baixo para cima? Repara que esse jogador harmonizou o vermelho e o laranja. Esse aqui não harmonizou nada. Vamos dizer que ele tem harmonizado o vermelho. Então, ele harmonizou um e esse aqui dois em sequência. Sempre começando pelo vermelho. Então, esse jogador aqui ganha dois pontos. Se tiver empate, os dois ganham dois pontos. Ou os três, quatro jogadores. Então, ele ganharia mais dois pontos por isso aqui. E aí, quem tiver mais pontos é o vencedor. Tá aí, pessoal. Então, essas são as regras do chakra. É um jogo muito divertido. Infelizmente, não saiu no Brasil ainda, mas eu torço que um dia chegue. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho